Vamos lá pessoal, pegar uma sombra... Ah, mas tem essa coisa aqui, acho que é isso aqui. O pessoal tá... Vamos chamar isso aqui de longe, ó. Tem esse tapete pro exílio aqui, né? Prazer aqui, né? Vai me guiando aí, porque eu tô... Tô meio cego, porque eu não enxergo o pessoal aqui. Aqui eu tô gravando aqui, vamos ver aqui. Vamos olhar aqui... Será que dá pra nós entrar lá dentro, tá? Vem aqui... Tiraram com as árvores bonitas que tinha aqui, né? E essa grama... Quanto você gastaram com essa grama aqui? Vamos olhar aqui pra ele tá... Essa obra do nosso... Pô, mas aquelas árvores bonitas tiraram tudo, tia. Nossa senhora... O PT não gosta de árvores, parece. Só a grama que tá bonita aqui. A grama tá ajeitada aqui. Ó a área de lazer. Tá bonita essa área de lazer, pena que perto do presídio aqui. Isso que é negativo. Ó, tem um filmando ali também. Ah, tá batendo uma foto. Ó, até que dá uma ajeitada aqui nesse fundo aqui. Vamos ver aqui. Tiraram a grama aqui. Vamos ver. Tá. Dá uma segurada aí, tá. Vamos ver as pinturas aqui, como é que tá. Ah, tá bem ajeitado o negócio aqui. Vamos lá. A escola. Nossa, pelaram as árvores aqui. Ó, fizeram um outro... Bem cercado aqui, ó. Tudo aberto aqui. Nossa senhora. Dá pra essa casa da mãe Joana, nem pra essa casa do povo aqui. Essa casa da mãe Joana aqui, vamos ver. Ah, aquela coleta lá. Vamos ver aqui. Vamos fazer um trabalho investigativo aqui, vamos ver. Acho que tem uns carros aqui. Nossa, pelaram as árvores. O PT não gosta de árvores aqui em Bacarim. Vamos ver como é que tá aqui. Tá bonita aqui, ó. Uma bonita obra, hein. Acho que tá lá. Dá pra entrar. Vamos entrar lá dentro. Banheiro aqui, vamos ver. Bonito aqui. Vamos fazer mais um... Caminhar. Que que é essa sala aqui, será? Vou tentar entrar aqui. Vamos ver o que que é isso aqui. Ó, tá bem bonito. Vamos ver se... É, deram uma melhorada aqui na... Na casa do povo aqui. Isso aqui tá fechado. Não sei o que que vai ser isso aqui. Vamos olhar aqui. Lá por dentro. Dentro... Tô gravando, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos passar. Vamos... Vamos entrar aqui na casa do povo agora. Vamos ver. Vê se foi esse do povo mesmo. Vamos ver. Tá bonito o negócio. Marinho dos artistas aqui. Tá. Vamos ver aqui. Fique pra trás pra trás aí, pessoal. Tá. Deu. Vamos ver aqui. Como é que tá o negócio? Tá. Tá. Tô. 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 bonito. Parece um cinema aqui, ó. Tudo arcapetado, ar-condicionado. Tá bonito o negócio. Ó, como é que tá? Parece um cinema aqui, ó. Tá bonito aqui. Tá bonito o negócio aqui. Vamos ver. Como é que tá aqui. Ah, tá bonito aqui. Vamos passar aqui. Deixa eu dar um pause aqui. Vou filmar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.